Olá, eu sou Lauro Monteiro e nesta atividade de hoje vamos estar trabalhando noções básicas de desenho e colagem para uma ilustração. Temos aqui o material que vamos trabalhar. Muito bem, canetas esferográficas, lápis, borracha, tesoura, cola e um mundo de material para utilizar nas nossas atividades. A criação é total, então vamos lá. Este é o material que eu vou trabalhar no nosso primeiro exercício, onde eu separei algumas imagens e que elas se harmonizassem com algumas cores e esse é o material que eu vou estar trabalhando. O tema que eu pensei é num café. A próxima proposta é trabalhar com algumas imagens de Paraty, alguns ícones importantes da cidade e tenho que desenhar nessa prancha cinza algumas fachadas da cidade utilizando as canetas e trabalhando com essas fotos no fundo da minha composição. Quase tudo pronto para iniciar a colagem. Algumas peças eu ainda vou decidir, mas aqui eu achei alguns textos de um poema de um autor de Paraty, as fotos que dão o clima da festa e de agora em diante é só colar. Neste novo exercício de desenho e colagem, vamos trabalhar uma atividade bastante lúdica, que consiste em escolhido algumas cores, vamos rasgar o papel livremente, sem pensar em absolutamente nenhuma figura. Colocamos alguns exemplos aqui. Esse exercício é muito interessante para desenvolvermos a criatividade e, consequentemente, criarmos alguns personagens, exatamente. personagens que podemos criar misturando o desenho e a colagem. Feito isso, o próximo passo é imaginar o que cada figura pode trazer de conceito, por exemplo. Esse rosa aqui me lembra um gatinho. Então, o que eu vou fazer é colar essas figuras e desenhar por cima. Vamos lá! As figuras estão coladas e agora, com o canetão, eu posso fazer algumas intervenções com desenho. Por exemplo, criar aqui um gatinho. E assim, esses desenhos mais lúdicos, eles podem virar personagens. Portanto, cada um desses objetos, desses personagens, podem ser trabalhados de várias formas, com várias possibilidades de criatividade. Quando falamos em colagem e desenho, nos reportamos imediatamente a um mestre da arte, chamado Matisse, que com papel, cola, tesoura e um lápis e várias cores, criava figuras e composições incríveis. Então, vamos seguir o mestre. MESTRE 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 Amém.